O carro Santana Branco foi encontrado e estacionado em um dos cruzamentos da avenida Martin Luther King com a rua Altino Silva Zereda, em Paranavaí. A princípio, a informação era de que havia uma pessoa ferida por arma de fogo no interior do carro e que, possivelmente, este seria o primeiro homicídio registrado na cidade no ano de 2023. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que o vidro da frente do veículo estava quebrado e haviam sinais de disparo de arma de fogo no carro. Porém, no local, os policiais não localizaram nenhuma vítima. De acordo com informações da polícia militar, o carro foi encontrado com sinais de disparo de arma de fogo. Esses disparos, segundo a polícia, já eram disparos antigos. No interior do veículo, havia marcas de sangue, o que possivelmente caracterizava uma cena de crime. A perícia foi acionada, foi até o local, realizou uma perícia técnica e o veículo foi recolhido e encaminhado ao 8º Batalhão de Polícia Militar para ser realizado uma perícia mais detalhada. O condutor do veículo foi identificado e deve comparecer à delegacia. Houve uma solicitação por parte dos 190 de populares que avistaram um veículo estacionado em via pública e nele algumas marcas de disparo de arma de fogo. A equipe foi até o local, essas marcas foram constatadas, porém, já haviam algumas fitas tampando essas marcas, o que indica que já teria ocorrido há algum tempo, não seria algo que aconteceu hoje, por exemplo. Nesse momento, a equipe pôde constatar que havia algumas marcas de sangue no interior do veículo e mais alguns amassados, alguns danificados dentro do carro. Então, foi acionada a perícia que, por haver indícios de crime, eles recolheram este veículo e vão passar a fazer a perícia para verificar se houve alguma outra situação. Alguns familiares do proprietário do veículo foram até o local, ele foi identificado e será intimado a prestar depoimento posteriormente. A princípio, tudo indica ali que seria indícios de um crime que teria acontecido ali, mas agora a perícia vai ser realizada para se constatar mesmo, se realmente houve ou não. Sim, a perícia vai ser feita exatamente para saber exatamente qual tipo de crime que poderia ter ocorrido ali e quem são as pessoas envolvidas. A princípio, teria familiares indicado uma briga do relacionamento do casal e vai ser verificado, chamado também testemunhos para poder prestar mais esclarecimentos.